Momento que a gente recebe o secretário de Cultura de Jeremoaba, Altair Miro Martins, também Sebastião Enoque, diretor de Cultura. A gente vai falar com eles a partir de agora. Boa tarde, Teter. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Jeremoaba FM. E já antecipo aqui o agradecimento e, mais uma vez, o espaço cedido. Sebastião Enoque, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe da Jeremoaba FM e a todos aqueles que estão ouvindo. Muito bem. Então, vamos começar falando aqui. Tem dois assuntos interessantes aqui. Os dois dizem respeito aos artistas da terra. A gente vai falar da lei Paulo Gustavo daqui a pouquinho. Mas a gente vai começar falando sobre a questão dos artistas da terra. Boa tarde. Boa tarde. Como estão franqueados, aí vocês podem... Articulando aqui a nossa fala. Isso, isso. Bom, a gente acaba de sair de uma festa grandiosa, uma tradição muito conceituada em Jeremoaba. Por que não dizer a maior festa da região? E, em meio a essa festa, a gente teve um espaço cedido aos artistas da terra. Em algumas situações, a gente ouviu, até mesmo aqui na rádio, algumas situações relacionadas a críticas e outras relacionadas também a elogios. O que isso é muito comum. A nossa participação aqui hoje, com relação ao artista da terra, é mais uma informação, é uma satisfação. Vamos lá. Nós lançamos um card onde dizia assim, primeira noite dos artistas. E, quando viram essa primeira noite, muitas pessoas pensaram que aquela noite seria a única noite em que artistas da terra iriam se apresentar. E algumas pessoas ligaram para o rádio criticando, eu não vou citar nomes, mas pessoas que estavam criticando, mas que não se deram ao luxo, não se dignaram a ir prestigiar noite nenhuma os artistas da terra que estavam se apresentando. Então, o que foi que a gente fez esse ano? A gente, no dia 17, a gente lançou uma noite só para os artistas da terra. No dia 18, outra noite só para artistas da terra. No dia 19, só artistas da terra. É claro que, nesses três dias, nós não tínhamos como levar para o palco todos os artistas musicais da nossa cidade. Mas é bom dizer que a gente primou para fazer, Adalberto, uma escolha muito democrática. Os artistas escolhidos para tocar, os artistas da terra escolhidos para representar a terra, não foram artistas, como algumas pessoas disseram, só artistas do partido do governo DERI. Não, foi uma escolha muito democrática. Tivemos diversas participações. A partir do dia 20 até o dia 23, junto com as atrações de fora, nós também, em cada intervalo, nós colocamos também artistas da terra. E nós tivemos artistas como Rob Silva, que é um cantor lá do Água Branca, Rodrigo, conhecido como Rodrigo de Bojô, Belo, sempre dando um show, Cristóvão, Cristóvão, também da zona rural, lá da Água Branca, Bruno, Bizuca, Monique, Maria Vanessa, uma descoberta, Michele, Michele, uma jovem, poucas pessoas conheciam. Quem viu, teve o prazer de ver essa Michele, nós conseguimos dar visibilidade a ela, como também a Maria Vanessa, que são jovens artistas da área musical. E tivemos também a participação muito, assim, sempre bem apresentada de Lázaro, um profissional da sanfona exemplar, que nos abrilhantou. E a gente sabe, Adalberto, que a intenção é de promover sim. A gente está estudando sempre a melhor forma de dar mais visibilidade. Cada ano é um aprendizado, até mesmo as críticas que nós recebemos estão sendo colhidas para, quem sabe, o dia de amanhã, como é que vai ser, a gente fazer sempre o melhor pelo artista da terra. Quero dizer que, aos poucos, a gente vai melhorando. Já foi um palco com uma iluminação muito boa, com telão, um som, um PA muito bom. Se não, claro, igual ao palco principal, mas bem melhor do que anos anteriores. E aí se vem o questionamento. Por que não no palco principal? Por que não no palco principal? A gente sabe que, se nós não tivermos dois palcos em um só, fica difícil. Porque, às vezes, tem banda muito grande que precisa daquele intervalo para a troca de instrumento. Não é possível conciliar, já sofri muito com essa questão, não é possível conciliar você, enquanto a banda está arrumando um instrumental, uma banda grande, ter outra atração. No mesmo palco. No mesmo palco. É, não tem como. Não existe, não é impossível. Então, com relação aos artistas da terra, a gente quer dizer que, aos poucos, a gente vai ter... Tivemos, também, na Festa do Mastro, a apresentação de... Ah, também tivemos o Ruz Delon, lá em cima, que eu ia me esquecendo, que eu estava deixando para fazer uma menção à parte, que é um cara que me ajudou bastante. Tivemos o Ruz Delon no Mastro, que também é um artista da terra. Tivemos o Marcelo Silva. E, com relação também a Adalberto, a artistas da terra, com relação ao São João, ao período junino, eu quero aqui também, não é responder uma crítica, mas é mostrar a verdade que eu achei que a pessoa esteve, estava ou está muito desinformada com relação ao Santo Antônio. Eu ouvi, mais uma vez, eu não vou me ater a nomes, mas a pessoa mandou um áudio aqui para a rádio, dizendo que não houve nenhuma atração no dia do Santo Antônio. Ou não é de lá, do bairro, ou não quis procurar a verdade. Nós colocamos no Santo Antônio um palco maravilhoso, um palco com iluminação de banda grande, um palco com telão, a coisa mais linda do mundo, e colocamos lá três grandes artistas. Colocamos Belo e colocamos Miqueia Alves. E, depois, o artista da terra local, que foi Bizuca. Infelizmente, choveu, infelizmente não, desculpa, peço perdão a Deus. Uma hora dessa fica meio... Choveu muito. Não sei o que é que você quer. É verdade. Choveu muito, tivemos a falta de público, inclusive a própria comunidade não saiu de casa para prestigiar esses eventos que nós colocamos com muito bom gosto, escolhido da melhor forma possível para prestigiar o Santo Antônio. Então, só para explicar, nós tivemos, sim, o evento do Santo Antônio valorizando a tradição de lá. Para finalizar, eu quero pedir aqui desculpas a Miqueias, que nós não conseguimos conciliar. As duas vezes que o procurei, não conciliei com a agenda dele, por isso algumas pessoas perguntaram por que não Miqueias de ter se apresentado. Mas todos nós sabemos que Miqueias Alves é um potencial artístico que dispensa comentários e que certamente não faltaria na nossa relação dos selecionados. e também mandar um abraço também para Zominho, Zominho da Pisadinha, que é um grupo lá do Rompis de Bão, um grupo que está aí em busca de espaço, que nos procurou. Nós iríamos colocar também nessa programação, mas quando a data que nós tivemos para eles não conciliou com a possibilidade deles, dizer a Zominho da Pisadinha, que nós estamos aí esperando a melhor oportunidade de trazê-los e apresentá-los aqui no cenário artístico. Bom, aí nós temos aqui agora, vamos falar aqui também sobre a Lei Paulo Gustavo, e eu queria que o diretor de esporte... Só para encerrar, Tete, muita cobrança aqui, inclusive, Pedro Sônia até apontou no Notícias da Manhã com relação à divulgação dos artistas da terra. Sim. Teve até um ouvinte perguntando agora também, por isso que eu coloquei aí, para não interromper, divulgação dos artistas da terra, porque não foi com mais afinco e tal e tudo mais, entendeu? Sim, sim, pronto, pronto. Tanto é que eu dei essa parada aqui, cortei o raciocínio que eu estava querendo entender. Assim, nós tivemos uma dificuldade em conciliar, conciliar as agendas com a programação. Nós estávamos com artistas programados, aí, por exemplo, nós hoje íamos começar, o dia 8 seria com fulano e ciclano, aí o avô faleceu, aí já não pôde ir, aí já mudou essa programação. O outro ia dar resposta à tarde, aí a gente ficava em dúvida se, que pior do que você não lançar o nome, é lançar e ele não se apresentar. Aí, por conta disso, houve essa falha realmente na questão da divulgação. E eu chego a dizer que essa falha, ela não se justifica, mas, assim, foi um erro de minha parte, único e exclusivamente da minha parte, mas porque eu tive aí alguns contratempos. Mas, de fato, merecia mesmo essa divulgação ter sido feita com mais afinco, com mais intensidade. Reconheço. Muito bem, vamos falar da lei de Paulo Gustavo, Tata? Vamos sim. Qual é a situação? Eu trouxe aqui o diretor de cultura, Enoque, para que ele fale sobre isso daí, ele vem acompanhando, e dizer assim que nós hoje estamos, assim, se sentindo com muita propriedade, não vou falar na questão do tempo, que não saiu, que não saiu, porque agora, graças a Deus, está acontecendo a contento, e digo mais, Adalberto, a lei Paulo Gustavo em Jeremoabo, ela está sendo executada com primazia, com tudo aquilo que a lei, de fato, pede. Então, gostaria que o Enoque se pronunciasse com relação a isso. Obrigado, boa tarde a todos. Em relação à lei Paulo Gustavo, a lei complementar 195-2022, Jeremoabo fez o edital 001, e contemplou, assim, deu espaço para que os artistas tivessem 18 dias, 18 dias, para que eles fizessem as inscrições, para que eles comparecessem à Secretaria Municipal de Cultura, através de seu secretário, e com a equipe de apoio, direção e todos os outros, colocou, deu todo o suporte, tinha um funcionário específico para auxiliar nas inscrições, havia a possibilidade de inscrições online, e também presencial, e assim foi feito, foram 18 dias de muito sucesso, o número de pessoas inscritas foi satisfatório, amplamente satisfatório, e agora estamos na fase de avaliação dessas inscrições feitas, para que depois seja feito, finalmente, o pagamento da lei complementar. Ok, Anaco, por que demorou tanto, né? Só agora, depois da chegada do Teté, que a lei andou? O que foi que emperrou para que não saísse a contência? Saísse no tempo como saiu nas outras cidades. Ótima pergunta, esperada pergunta, parabéns pela perspicácia. É o seguinte, a Jeremá Bufez, entendeu? Só que ela foi um pouco assim, emergencial, assim como a lei Paulo Gustavo em si, quando nós fizemos o nosso edital, o primeiro edital, ele foi colocado, só que depois, como a própria lei, a essência da lei, Paulo Gustavo, ela prevê isso, nós fizemos uma reavaliação, e aí vimos que precisaria, para benefício total dos artistas locais, que ela fosse feita uma implementação, e assim foi feito. O outro edital, ele foi... Revogado. Revogado, e esse foi lançado, e corrigiu o que se pedia até pela própria classe artista. Porque na verdade o outro não atendia, né? Justamente, exatamente. Não atendia de forma alguma. O outro não atendia. As exigências da lei. Todas as exigências. É, Adalberto, até porque era uma lei nova, muitos municípios tiveram dificuldades... Na região não, né? Não. Só Jaremoaba. Não, eu vou dizer... Porque todos pagaram em dia, né? Eu vou dizer, muitos... Não, claro. Porque nós cobramos aqui... Certo, deixa eu complementar onde eu quero chegar. Muitos municípios, quase todos eles tiveram dificuldades. Mas, aqueles que não conseguiram fazer, andar com suas próprias pernas, contrataram uma consultoria. Jaremoaba, a priori, não contratou. Fez um edital emergencial. Aí, esse emergencial não atendeu. Entendeu? Não atendeu. Por não ter atendido, a gente achou por bem não continuar. Porque é melhor demorar e fazer correto do que... Porque as cobranças da lei... As cobranças virão, viriam, viriam. Pronto. A gente se apegou a isso. E usando até de um amparo que a própria lei, ela lhe dá, a Paulo Gustavo, de você fazer essa correção. Entendeu? Essa adaptação. E assim foi feito. Houve uma prorrogação, né? Justa. E assim, eu não sei se isso se encaixa, mas tem males que vêm para o bem. Por exemplo, dos 300 e poucos, 380 mil reais da lei Paulo Gustavo, a quantidade de artistas inscritos no edital anterior só contemplava 110 mil reais. Imagina, você tem 380 para distribuir. E a quantidade de artistas inscritos só contemplava 110 mil seria um grande desperdício. E isso se deu porque, eu volto a dizer, existe uma complexidade muito grande. E muitos artistas tiveram, eu chego a dizer, artistas com certo nível de escolaridade, tiveram dificuldade em elaborar seus projetos. Hoje, graças a Deus, a gente deixou um funcionário com menor que isso, nem senão. Deixamos um funcionário dando essa assistência. Em alguns casos, até fazendo o projeto para alguns artistas. E hoje, nós vamos contemplar praticamente em 100% do seu valor. E como a lei previa também, a questão, se sobrasse recurso de ser feito um novo edital, aí Jeremias baixou por bem, na Secretaria de Cultura, refazê-lo por completo para ampliar essa participação artística. E o efeito foi muito positivo. Previsão de pagamento. Está todo mundo em casa. Sim, vai pagar quando? Você está conversando, vai pagar quando? É verdade. Olha, veja só. Existe o que nós queremos e existem os trâmites que devemos seguir. Por pagar, se a questão fosse pagar por questão da vontade, já teria acontecido isso há muito tempo. Nós temos algumas... Algum... Alguns critérios. Se ele citar, algumas exigências. Nós temos etapas. A palavra correta, nós temos etapas. A etapa agora, a última etapa que nós concluímos foi a etapa de receber os projetos. Aí agora iremos para a etapa de análise, de avaliação. Quem está apto e quem não está apto. Depois dessa análise, você vai dizer, olha, o seu projeto está apto a ser contemplado. O seu não está. Aqueles que não estão, eles possuirão cinco dias para contestar, para recurso. E isso a gente tem que obedecer. Não é questão de querer ou não querer. Temos que obedecer. Passada essa etapa, aí vem a última, que é a premiação, que é a contemplação com pagamento. Chamar a atenção dos artistas aqui, a gente cobre, mas também, atenção artistas, vocês precisam prestar contas depois. Sim, sim, sim. Porque, assim, você diz que ia receber esse dinheiro para apresentar uma dança, apresentar. É bom que se diga aqui que vocês precisam cumprir isso também, porque é um recurso federal. E é importante ressaltar que a lei, aqui em Jeremias, não termina quando o pagamento é feito. Não, é com a contrapartida. Com a contrapartida, exatamente. O projeto é encerrado, o projeto de lei, com a contrapartida. Aí, sim, ficam todas as etapas cumpridas. O Adalberto, só um detalhe importante, um detalhe muito importante, que é bom a gente já deixar os artistas de sobreaviso. A lei é para aqueles que sofreram com a pandemia. Aqueles que, quando a pandemia estava aí no seu auge, eles foram impedidos de ganhar dinheiro com a arte. Então, alguns estão pensando que, de lá para cá, de última hora, se fez artista e se inscreveu. Nunca foi artista. Nunca foi artista. E por quê? Para se encaixar na lei. Na lei, sabe que tem um dinheiro para receber. Alguns, não muitos, mas alguns acham que foi ali, fez um objeto rapidinho, artístico, e já se inscreve, se intitulando como artista. Nós temos uma comissão. Essa comissão é... Uma comissão... Fugiu para... Igualitária. O Tata, tem alguma coisa aí, Sebastião? Paritária. Tem alguma coisa? Funcionário público não pode participar? Tem alguma coisa? Nesse sentido, tem, não pode. Justamente pela lisura da Antônio deus para cumprir. Realmente, teve proximidade e, principalmente, a gente foi muito cuidadoso disso, num ano perigoso, num ano eleitoral. É, que tudo serve de líder. Sim, sim. Isso causou até certa... Constrangimento. Justamente. Algumas pessoas com raiva e tal, mas para realmente se cumprir, faz parte, infelizmente. Mas é melhor que seja assim, que a transparência seja mantida. Exato. Porque depois você sofreu consequência, porque eu deixei de cumprir algo que eu sei que deveria vir. Adalberto, eu sou artista. Não pode, mas não pode. Não, escuta, eu sou um artista. Já pensou? Eu, enquanto... O Cachano. ...está participando disso, aí, claro, se eu tiver mérito para isso, tudo bem. Mas todo mundo vai achar que eu só vou ser aprovado porque... Faço parte. Faço parte. Muito bem, meninos, eu preciso correr. Vamos lá. Então, muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Já? Não. Deixa eu só agradecer aqui. Agradeça. Agradecer. Marçano Ligeiro. É, rapidinho. Eu estou recebendo aí alguns elogios, algumas parabenizações com relação ao São João. Eu sou secretário de Cultura e eu fiz parte, faço parte da equipe, mas eu quero dizer que o São João de Jeremoabo, na sua organização, ela tem um mérito total, se não total, muito grande do Tista Andrade. Eu cheguei depois que a coisa já estava bem praticada, ou bem organizada, eu fui apenas um complemento. Então, mandar aqui os parabéns para a Tista Andrade, pelo belíssimo São João. E obrigado mais uma vez. Muito bem. Você fala do biomargos? Vamos lá. Fala aqui de biomargos. Obrigado a vocês. É que o negócio está corrido aqui hoje. Biomargos na laranja, auxilia no combate às alergias, má digestão, gastrite, úlcera, refluxo e queimação no organismo. Você que tem boca amarga, mal a hálito, tome biomargo original laranja e se sinta aliviado. É depurativo do sangue, por fazer essa desintoxicação no seu organismo, deixa você livre de diabetes, controlando o açúcar no sangue. Biomargo original laranja. Consumir biomargo original laranja é certeza de saúde para o seu organismo. Olha, alugue ferramentas e andames na Alfa Gerê. Alfa Gerê é a solução mais completa para a sua necessidade, com uma ampla variedade de equipamentos para locação, com os melhores preços e condições do mercado. Na Alfa Gerê, andames e escoras obedecem as normas de segurança. Escoras, ajuste, fim e capacidade de carga de até 1.500 quilos. Solicite seu orçamento através do 7599708547. Falar com Rafael. Na Alfa Gerê, aluguel de ferramentas e andames em Geremoabu, transformando a sua obra e realizando sonhos. Quer desintoxicar o seu organismo e se livrar dos problemas digestivos? Com isso, o Chacab é uma opção natural para o seu bem-estar. O Chacab é eficaz no tratamento da gastrite, úlcera, azia e refluxo. Ele também auxilia no controle do diabetes. O Chacab elimina gás, prisão de ventre e melhora a circulação sanguínea, ajudando na perda de peso. Você encontra o Chacab em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Experimente e sinta a diferença. Atenção para a escala médica da Policlínica Cuidar de Geremoabu. É sábado, dia vinte e nove.